Glória a Deus, amada, a paz do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor Jesus te abençoe, amada, grandiosamente, que sempre purifique o teu pensamento, o teu coração com coisas boas, que Deus te abençoe e te guarde grandiosamente. Tudo o que já conquistei, graças à força e à integridade da esperança que Deus tem me proporcionado, Deus é a fonte da esperança, a força da mudança. Quando tudo parece sem solução, Deus sempre está do teu lado, sempre está ali, segurando na tua mão, te dando força para você nunca desistir de lutar pelos teus ideais, porque, amado, para as coisas acontecerem, a gente tem que buscar, principalmente, o primeiro passo é purificar os nossos pensamentos, nossos corações com coisas boas, com pensamentos bons, pessoas negativas, deixa de lado, se cerque de pessoas boas, pessoas que realmente vão fazer a diferença na tua vida, no teu pensamento, que seja útil para você e, principalmente, tirar-se de tu todos os pensamentos ruins, substitui por coisas boas, pensamentos positivos. Se cerca-se, amado, de pessoas boas, que queiram ver tua felicidade realmente, de verdade, que gostem e se preocupem com você. Vamos à palavra de Deus, amados. Provérbio 18, versículo, amada, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos, dos seus lábios se fartará. Versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerás do seu fruto. Vamos mais à frente um pouquinho, amada. Versículo 22, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, alcançou a benevolência do Senhor Jesus. Olha só que palavra mais linda. Então, a minha palavra para você, amado, é hoje, é essa, dessa noite, desse dia, dessa hora que você está aí vendo esse vídeo. Pensa com carinho nas coisas que o Senhor Jesus tem que para te oferecer. Eu mesmo, tudo que eu consegui na minha vida até hoje, como eu já falei, foi graça a esse Deus Altíssimo. Tudo que eu peço a esse Deus, esse Senhor Jesus, realiza na minha vida. E olha esse pecador que está aqui diante de você. Graças a Deus, tenha um sim forte, laços com o Senhor Jesus. E tudo que eu peço a esse Deus, esse Deus se manifesta e me responde ao meu favor, para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, amada, te abençoe grandiosamente. Que a tua vida seja refleta de bênção, de glória. Que o Senhor Jesus derrame-se em bênção. Que os anjos do Senhor Jesus pose sobre o teu lar e dê chuva de bênção. Te abençoando e te honrando grandiosamente para a honra e glória do Senhor. E coloque em teu coração sabedoria, pensamentos, bom, amada. E preencha-se em tua vida com o Espírito Santo. Tire todo o rancor, toda a angústia, toda a maldade, todos os sentimentos negativos do teu coração. E transplanta pensamentos bons, positivos, energias que te façam bem. E que mine-se no teu espírito a felicidade em comunhão com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Uma boa noite, um bom dia e que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente.